Um clássico do cinema político, Queimada. Aqui em nosso programa, nós estamos falando muito sobre o tema liderança, que é um tema que eu estudo, que eu gosto, que eu acho importante. E aí eu queria dizer pra vocês de um filme pessoal. É um filmão que tem tudo a ver com o tema liderança, só que é um filme de ação, um filme que você se envolve. O nome do filme, Queimada. É esse filme aqui, olha. Queimada. Dirigido por Gilo Ponte Corvo e estrelado por Marlon Brando. Este filme tem história e merece ser contada. Este filme foi lançado nos anos 60, por volta de 69, por aí. E quase que imediatamente ele foi proibido. Então, no Brasil, nós ficamos impedidos de assisti-lo. Foi proibido pela censura, não podia passar, a não ser inserção privada com quem tivesse muito contato. Não era o meu caso e eu fiquei na vontade de assistir o filme e não conseguia ver o filme. Depois, nos anos 80, ele foi, com o processo de redemocratização do país, ele foi liberado. Só que aí, poxa, 69, estamos em 80. Já muitos anos passaram, já não tinha mais nenhuma atração e o filme foi indo, foi indo, não aparecia nos cinemas. Aí, nos anos 90, eu tinha locadora de vídeo. E eu fui atrás, não tinha pra vender. Eu só consegui comprar esse vídeo muitos anos depois. Então, o que vocês estão vendo é um vídeo, é um filme que pode ser que muitos de vocês nem ouviram falar. E o pessoal que ouviu e já tem mais idade, já desistiu de tentar assistir, porque acha que não existe, que não foi liberado. Mas foi, o filme está aqui, é um belo filme, queimada, malombrando. Por que foi proibido? Porque esse filme fala sobre um país na América Latina, um país muito pobre, que está sob o domínio português. E aí, os ingleses querem fazer comércio com esse país, mas tem que pagar pedágio lá pra Portugal. Eles não estão afim disso, então eles mandam um profissional da guerra que vem pra esse paizinho pra tentar promover a revolução, pra que o pessoal do país faça uma revolução e proclame a independência, libertando-se de Portugal. E a história vai mostrando como é que a revolução é estruturada, como é que se preparam os revolucionários. E o Marlon Brando faz o papel desse especialista em guerra que vem ensinar a fazer revolução. Por isso que o filme ficou proibido. Aí acontece a revolução, o Marlon Brando, o Camada responsável por isso, é recompensado, volta pra Inglaterra, a vida passa, os ingleses começam a dominar o comércio na região, só que o líder desse país, o revolucionário, resolve ser independente mesmo. E começa a botar as manguinhas de fora e começa a querer brigar e aí os ingleses não veem outra alternativa que não seja fazer uma nova revolução pra depor esse líder e botar um cara que faça o que eles mandarem. E aí o nosso amigo Marlon Brando volta de novo pra fazer a contra-revolução, pra tirar aquele líder de ação. O bacana no filme é que a gente vai ver muito, muita informação sobre colonialismo. O que são as grandes nações, as grandes potências e o resto do mundo que fica subordinado a essas potências. A metrópole e a colônia. A visão colonialista. E aí talvez você até se incomode, porque tem muito a ver disso com a gente aqui no Brasil. Apesar do tamanho da nossa potência, a gente ainda é muito colônia. Um filme muito bom que vale a pena ser assistido. Pra você aprofundar sua visão crítica de realidade, pra você conhecer um trabalho belíssimo. Queimada com Marlon Brando. Belo filme. No filme Queimada, há um diálogo significativo feito por um dos seguidores do líder. E nessa fala, a gente percebe o que significa liderar. Diz esse seguidor. Nosso líder, ele aponta o futuro. Ele diz pra onde devemos ir. E por isso é que nós o seguimos. Sabe? É melhor saber para onde devemos ir, mesmo que não saibamos como, do que saber como, mas não termos para onde ir. E aí